Se inscreve no canal do Like Clip, tamo junto é nóis, e deixa o seu like, uuuuh, é nóis. Pega a arma aí. Os caras subindo, os caras aqui embaixo. Cara de lancinha! Racha, racha, vai se machucar. Ó o cara vindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Não, vai brotar, não falei onde. Esbagaçante esse cara. Só a capa, derrubei um no peito, de amarelo. Oi. O cara falou aqui que a outra taxa de tiro na cabeça é o tamanho da pomba. Tem nada, cinquenta, cinquenta, será o... Cinquenta nesse aí também. É verdade isso aí? Aham. Foi. Foi. É verdade. Misericordia, velho! que isso rapaz quebrou esquema tinha um sal de lança mano com isso doido ah não esse black aí mano eu dei um cover bonzinho pra vocês agora quer fazer o é o highlight Atirou, acaba a gel. Acabou não, acabou não. Que? Esse cara não tem gel. Ah, ele tá lá em cima, não acredito. Olha ele aí, olha ele aí. Acho que esse cara já tá feito lá dentro. É, ele podia, ele podia. Não, não, pô. É, é, é. É, é, é. Por aí não, shake, por aí não. Vai, mano, vai. Tá miradão lá no fundo. Taca gel, toca gel, mano. Nice. Eu levei capa, mano. Só relax, fica de boa. Eu acho que tem biblioteca. Ó o FAQ direito ali, tu viu? Não, o FAQ tá aqui, ó. Salva, salva. Que mulher que bom da miséria. Tá avançando. Clique, clique. Tá avançando? Tá avançando todo mundo aí. Tá avançando. Recua, mano, recua. Não deu nada a minha. Puxa no aqui, eu não bruxou. Colhe no um broquinho, colhe no um broquinho, sai, mano. Ah, mano, capa de novo, cara. Quase aí, tem FAQ. Com dois. Mata o no Bruno, mano. Vento com dois, tô remassa no dois. Tu tem mais um gel? Tu tem mais um gel? E aí tu cola nascer que me salva. Tu colava nascer que me salvava. Ah, já era. Morri. Foi um dial pepinho. Pulou. Ah, mano. Meu Deus, cara. Vai ser da miséria. Levei capa, mano. Tô todo mundo levando capa. Mano, vocês começaram a cair igual maluco, doido. Ave Maria. Agora ele vai gastar lá no grupo. Vai gastar mesmo? 4x4 do fofoqueiro é só mais cedo hoje. Ah, ainda. Ah lá, ele falou lixos, estrela fácil. Mas nem perdeu a estrela. Mas nem perdeu a estrela, isso que é engraçado. Mas tá, né? Que tá, um a um, um a um. Daqui a pouco nós trombamos de novo. Lixo, Léo. Lixo. Mano, engraçado que os caras tá me xingando, mano. Tá per... Cara, são nove e meia da manhã que cê tá perdendo o teu tempo aqui, Pivete. Vai fazer algo da tua vida, cê um idiota, burro. Tá ficando na minha live me xingando nove e meia da manhã, meu Pivete. Tá carente? Tu tá carente? Tu quer um biscoito? Se tu quiser um biscoito, eu te dou, cara. Me avisa, mano. Ave Maria. Nove e meia da manhã tonteando, fio. Vai tontear a tua mãe, teu pai. Vai encher alguém na tua casa, fio. Oxi. Vai se ferrar, vai, ô, moleque. Derrubou? Não. Porra, nove e meia da manhã, tonte... Chegando aqui, roubou o topo global, né, Pivete? Caiu um contra o meu brufado. Quer ver? Pega a visão. Se liga, deixa eu ver. Olha, deixa eu apertar o chão aqui. Se liga. Nobru, faqui. Nobru morreu no soco, fala mesmo. Tamo junto. Tamo junto, faqui Nobru. Jogaram muito. Tamo junto. Respeita a tropa. Tá ligado? Tá ligado? Gente, isso volta contra o feiticeiro, Turzinho. Me respeita, caralho. É a tropa. Fala, Nobru. Fala. Porra, esquece. 4x0 não dá, Turzinho. Não dá, Turzinho. 4x0, Turzinho. Que que é isso? Bora, bora. Opa, a temporada acabou de virar, rapaziada. Fiz uma história anterior, mas só que eu xinguei sem querer. Sem querer, não xinguei de raiva, mano. Por que, mano? A temporada acabou de virar. Tá eu no brusado aqui, os caras aqui tudo jogando, arrumando o mestre. Que a gente pega o hack, mano. Hack mata... Tropa, chegou a tropa aí do Flamengo agora. Escria aí, ó. Esquece. Mais hack. Aquele pique, nada muda. Vamos juntos. Sempre eles, os brabos. Bora ver. Bora ver. Bora ver. Nobru já foi. Outro já foi. Outro, é. O tropa é isso, parei por aqui. 2h40 da manhã. Da manhã, amor. Da tarde. É isso. De uma, dois. Quando eu acordei para o mestre, vamos jogar, família. Salve, troca. Família, ainda não dormi. Tô jogando aqui o Moto CS, que resetou a temporada. Mas, rapaziada, queria dar uma palavrinha com vocês aqui, tá ligado? Turzinho pegou, tá ligado? Turzinho pegou, montou uma line dele aí, foi molhete, opa, não sei o que. Mano, que ia bater de frente com todo mundo. E ó, de uma cota. E eu, mano, terminei de jogar em live aí, tá ligado? Falei, pô, mano, vou jogar o CS, montei ali um squad com facção, tipo, de última hora mesmo. Turzinho pegou o tropa. Tava perdendo de 3x1 pra nós no CS, que começou a puxar a alpe, tá ligado? Duas alpes, amassou nós, tranquilão, tropa. Ganhou, postou nos stories, não sei o que. Aí, nós pegou ele agora, o papo lá também, nós puxou a alpe. Esbagação, tropinha. Ah, pô, fizemos ele apagar até o stories, apagou até o stories, tropa. Bateu na cara dessa criança aí, meu parceiro. Respeita, tur, respeita. Tamo junto, é nóis. Mog, agora viu o que a Mog vai fazer. Mog já morreu o Rony. O time da Princesa ali, só arrastando o geninho pro geninho. Vamos acabar estourando o geninho do seu inimigo. O que que tá acontecendo hoje, rapaziada? O que que tá acontecendo hoje, nessa quinta-feira? Eita! Pô, é só moragão, velho. Muito obrigado a todos que estão virando membro aí. Olha o time da Rony, Princesa aí, dando muita rajada, doidão. Dando muita rajada, o time da Volga aí. Tá morrendo por um, total. Tão no meio do burdão, tão sendo sanduchado. Eu já sei qual que é o nome desse... Eu sei qual que é o nome desse... Desse sanduíche. É o picanha cheddar bacon. Eu amo picanha cheddar bacon do McDonald's. Quem já comeu? McDonald's, me patroos. Lembrando, temos mais uma queda depois dessa, hein? Mais uma queda depois dessa, rapaziada. Não saia da live, hein? Temos a sexta queda de hoje ainda. Olha o Tekashi. Muita brincadeira. O cara tá sozinho, o Tekashi no time da Volga. Vai ter que tomar muito cuidado no time da Lions aí. Apenas com dois machucando, hein? O time da Lions com dois. Tekashi sozinho ali. Vai ter que rajar no time agora. Como que ele vai pegar esse posicionamento? Ah, ele tá safe. Ele tá safe. Ele tá safe ali. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Cadê o time da Lions? Aí ele tá com dois. Os caras vão começar a estourar o dinheiro deles. Tem que tomar cuidado no time da Lions. O time da Princesa com três. Tá na vontade numérica. Meu Deus, vamos fazer na vontade numérica. Olha a Princesa. Dando muito dinheiro. Descobre o nosso amigo, Joggyba. Você vai achar... Acho que é Goiaba o nome dele. Bora ver agora. O time da Princesa tomando rush. Victor derrubou um. Vai tentar derrubou outro. Quase derrubou outro. Rajou muito no peito. Acabam levando o time da Lions. É, o Tenkast consegue ficar em segundo lugar. Agora o time da Red e o time da Moggy. Vamos ver o que o Tenkast vai fazer sozinho. No colchino da direita. Vai tomar muito rajada. Acabou derrubando o peito. Acabam não conseguindo. Vai ficar. Vai acabar morrendo pro Geyser. Vai não. Vai morrer pro cara. Acaba morrendo pro Guiggyba. Vá... O time da Red, Princesa, leva a quinta queda. A penúltima queda de hoje do evento Morango Scoop, hein, doidão. Próximo dia do evento Morango Scoop, hein, doidão. Pra ver. É, 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 é.